Olha, chamando eles pra fazer a festa por aqui, né? Ainda tem mais novidade aqui no nosso programa Guarapirandense, a melhor balada Vão chamar eles? Olha só, hein? Barões da pisada Êêêê! Vão balançar, esqueleto, né? Joga pra cima de menor das teclas Que é sucesso e é moral E um pouquinho grossa que é sucesso e assim Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não pensa Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga e aparece Que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha E deu uma chupadinha em você E de menor do que Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber E você E de menor das teclas É pra tocar Puxa menino que é sucesso vai Barões avisado viu JR Produções Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não pensa Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga e aparece Que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha E deu uma chupadinha em você Eu quero ver Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você JR Produções Estourado em O Moral de São Paulo Puxa menino Barões da pisada Não confunda não Olha o sucesso Ao vivo no programa Cacá Estourado Olha o passinho Tubarões de menor Da sécula E que é sucesso Olha o solinho Vai Olha o passinho Vai Olha o chego Vinte e semana Eu vou ligar meu paredão Convida as novinha Pra que quero o rabetão Chega o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Convida as novinha Pra que quero o rabetão Ô preste atenção novinha O que eu vou dizer? Ô preste Desce até o chão Quica quina Quinta, 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 quina Quinta, quinta bate com o bombom no cenário Quinta, quinta, quinta com a mão no paredão Quinta, quinta, químio Eu vou… Quinta, quinta, quinta com o bombom no cenário Quica, 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 com a mão na parede Olha aqui, quica, 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 bate como vou no chão Isto, olha o passinho Olha o passinho, vai Olha o passinho do piseiro pra tocar no saneado Barões da pisada E J.R. Produções de Sorato E assim, é assim Olha, chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as novinha pra quicar no rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as novinha pra quicar no rabetão Comprece a atenção novinha, o que eu vou dizer? Comprece, desce até o chão Quica, 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 bate como vou no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 bate como vou no chão Quica, 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 com a mão Eu disse, quica, 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 bate como vou no chão Quica, quica, com a mão no paredão Quica, 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 bate como vou no chão J.R. Produções de Sorato Olha o passinho do piseiro Olha o passinho De merota secas, que é sucesso pra tocar os valedões Dali que dali, dali, dali Barões da pisada ao vivo Rapaz, essa música com esse negócio Estourada demais, Cacá Boa demais ter você aqui no nosso programa Junho Picareta, levando vocês pra todo lugar As casas lotadas por aí Quanto tempo de carreira, rapaz? Rapaz, Junho Picareta puxou a banda aí já tem mais de quatro anos já Mais de quatro anos de carreira, graças a Deus De onde você é? Eu sou de Vitória da Conquista, Bahia Mais um baiano aqui contando a história de músicas, viu? Quer mandar alô pra alguém? Vou dar uma alusão pra minha galera massa de Vitória da Conquista lá também E divisa também, cidade de Iguaí, Bahia Galera massa lá de onde eu moro Estiveram lá recentemente esses dias aí, né? Mês passado a gente teve lá A gente teve em Rio de Janeiro também E tem mais data marcada aí também Rio de Janeiro, Pará, Piauí, tudo marcada Picareta aí conhece tudo e quanto é buraco aí no meio do mundo Isso é moral, isso é moral Conhece buraco aí até umas horas, hein? Agradecendo a vocês pela presença Olha, quando sobrar um tempinho na agenda de vocês Vem aqui no nosso programa Com certeza, com certeza Vamos dar saudade do pessoal, viu? O pessoal gostaram aí, né? Oxe, tamo junto E pediram mais um ainda, hein? Ah, pisadinha aí Tá na boca da galera, né? A galera que manda Mais uma? Aê! Olha, galera Tamo junto, hein? Rapaz Diminó nas teclas E aí, Diminó? E pra contratar essa celebridade? Vamos fazer uma jogada aqui Depois, pra contratar essa celebridade pra todo o Brasil Sabe o telefone do Júnior? Fala aí, Picareta Produções Aí fica difícil, hein, rapaz? É isso aí, bicho É isso aí, todo mundo reconhece Agora quebrou dentro, né? Olha, o telefone do Júnior tá aqui, ó Tá aqui o telefone do Júnior Picareta Ele, o nome dele Picareta Não é que ele é Picareta É porque ele chama todo mundo de Picareta Apelida, apelida Aí tem aquela Aquela O feitiço volta contra o feiticeiro, né? Com certeza De tanto ele chamar os outros de Picareta Agora o povo apelida ele só de Picareta É brincadeira, né? Mas esse é o moral Esse aí todo mundo conhece Agradecendo a vocês desde já Pela preferência Sucesso pra você O telefone pra Júnior tá aqui na tela Obrigado pelo carinho Até a próxima assistência Se Deus nos permitir Tamo junto Alô meu povo de todo o Brasil Se inscreva no nosso canal Programa do Cacá E saiba mais Você pode assistir o programa do Cacá Produções No Youtube Programa do Cacá O apresentador mais animado da TV web Em todo o Brasil Grave seu clipe ou DVD Tudo com imagem Full HD Ligue agora Onze nove oito um sete oito cinco cinco meia quatro Fale com o Cacá Produções Comerciais Chamada para festas Precisa gravar? Aqui é o lugar Aqui é o lugar